Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Eleições 2014, Justiça Eleitoral do Pará proíbe o uso de panfletos e santinhos nas ruas no segundo turno. Estudantes paraenses irão à Câmara Federal passar o dia no Congresso Nacional. Mais da metade da população brasileira tem excesso de peso. Como montar um currículo? Conheça a história de quem supera desafios cotidianos. E no quadro de economia vamos falar sobre planejamento para o turismo. Hoje é terça-feira, 21 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando das eleições 2014. Neste domingo os eleitores vão às urnas mais uma vez. Agora para o segundo turno. As regras eleitorais permanecem as mesmas, sendo que a Justiça Eleitoral vai multar em até 100 mil reais quem jogar santinhos pelas ruas do Pará. O horário da votação, as sessões eleitorais e as regras permanecem as mesmas. A diferença é que agora temos apenas dois candidatos a escolher, governador do estado e presidente da república. Como a disputa está acirrada para ambos os cargos, a fiscalização é intensificada. Houve uma intensa fiscalização do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, das forças de segurança em relação ao primeiro turno. Foram quase mil candidatos envolvidos na eleição do estado do Pará. Enfim, houve uma campanha bastante forte nas eleições. Agora se verifica, na verdade, que nesse caso, no segundo turno, as irregularidades potenciais são as mesmas. É boca de urna, é compra de votos, é transporte irregular de eleitores, é passeato ou carreata no dia da eleição, que é proibido. É crime, inclusive. É carro-sono no dia da eleição. É crime. A pessoa pode ser detida. No Pará, são 5 milhões de eleitores espalhados em 144 municípios. Para fiscalizar as 104 zonas eleitorais do estado, as organizações se unem. O Ministério Público envolve cerca de 150 membros no processo eleitoral. São procuradores, promotores e juízes eleitorais que trabalham para garantir toda a fiscalização e a segurança na votação. E no domingo das eleições, ainda conta com a parceria do Exército, da Polícia Federal, Polícia Civil e Militar, para que todos trabalhem juntos pelo bom andamento da votação. No primeiro turno, 150 pessoas foram presas no estado. Os principais crimes foram boca de urna, transporte irregular de passageiros e compra de votos. E neste segundo turno, será proibido o uso de panfletos e santinhos nas ruas. Esse caso de jogar santinhos também perto das zonas eleitorais, das seções eleitorais, é um caso comum também, infelizmente, que se verificou no primeiro turno o quanto se sujou a cidade, as cidades ficaram sujas, trazendo transtorno ao cidadão. E se verifica que isso já é impedido pela lei eleitoral. E nesse caso, a Procuradoria Regional Eleitoral fez um pedido à Justiça Eleitoral e o juiz eleitoral determinou pena de multa. Se constatar alguém fazendo isso, pode ser preso em flagrante, essa pessoa. Se não constatar o candidato que tiver sido beneficiado, a gente vai fazer um registro. Os promotores eleitorais no estado do Pará estão orientados a fazer isso. E para que possamos pedir aplicação de multa, até por conta desse tipo de irregularidade, que acaba sendo contra a eleição e acaba também trazendo um prejuízo nessa idade, que fica suja e que não há motivo algum. Quer dizer, no dia da eleição não é possível mais fazer campanha. A partir das 10 horas do sábado, da noite do sábado, não é permitido mais fazer qualquer ato de campanha. E a partir de hoje os eleitores não podem mais ser presos, salvo em casos de flagrante delito. A proibição da prisão de eleitores está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral. De acordo com a legislação, cinco dias antes das eleições e até 48 horas após o seu término, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido e no dia da eleição não podem ser presos os mesários e os fiscais de partido que estiverem trabalhando. Em três estados e no Distrito Federal, os brasileiros deverão votar ainda para governador. Desde o último domingo, os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste adotaram o horário de verão. Apesar do adiantamento em uma hora em algumas regiões do país, o horário de votação para o segundo turno será de acordo com a hora local de cada cidade. No próximo domingo, dia 26 de outubro, ocorrerá a votação no segundo turno das eleições 2014 e com a adesão do horário de verão, algumas cidades do país tiveram seus relógios adiantados em uma hora. Mesmo com essa mudança, o período de votação no segundo turno das eleições não terá qualquer alteração. Os eleitores deverão votar das oito da manhã às cinco da tarde, obedecendo o horário local de cada cidade. E ainda falando de eleição, os eleitores que não votaram no primeiro turno podem consultar sua situação cadastral no site do Tribunal Superior Eleitoral. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, a consulta é gratuita e pode ser feita através do nome ou do número do título eleitoral. O eleitor que estiver com o título cancelado ainda pode regularizar a sua situação. Basta comparecer até um cartório eleitoral ou a central de atendimento ao eleitor do seu município. É preciso que ele leve um documento oficial com foto e o comprovante de residência. Caso o eleitor não tenha votado no primeiro turno e nem justificado a ausência e mesmo ao acessar o site o cadastro estiver regular, a Justiça Eleitoral pede para que esse eleitor pelo menos quite os débitos das multas existentes. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E ainda falando de eleições, estudantes paraenses irão para a Câmara Federal passar um dia no Congresso Nacional. A turma do Colégio Santo Antônio em Belém foi selecionada entre as escolas de todo o Brasil. Na sala de aula, os alunos aprendem a ser cidadãos. E neste período de eleições, é importante despertar a consciência política. Essa turma do quinto ano do Colégio Santo Antônio em Belém foi selecionada por um projeto da Câmara Federal que estimula a participação na vida política. Eu gostei bastante porque eu já fui para Brasília várias vezes, só que eu nunca tive essa oportunidade de ter um dia de deputado federal. A professora Nájila Kemmel orientou os alunos. A seleção foi feita através de uma redação da importância da cidadania desde essa idade. E após essa seleção, a nossa escola foi contemplada e começamos a trabalhar com as crianças de uma forma lúdica, trabalhando a criação do personagem, a criação do partido político, a criação das propostas, tudo vinculado relativamente ao que nós estamos vivendo até agora. A personagem criada pelos estudantes foi a Maria Açaí, do Partido Salvação do Verde. Olá, cidadãos brasileiros. Eu sou a Maria Açaí do PSB, Partido Salvação do Verde. Eu tenho sangue forte, sou determinada e vou lutar pela preservação da floresta amazônica. Eu digo não ao despedir dos recursos naturais. Vamos defender os animais e recuperar espécies em via de extinção. Você que está procurando uma candidata boa já achou. Maria Açaí. Pente no futuro do planeta. Vote! Outras escolas também inscreveram seus candidatos. Além do Colégio Santo Antônio, em Belém, foram selecionadas mais três escolas do Brasil. Uma no estado do Tocantins, outra no Distrito Federal e a última no estado do Alagoas. Todas irão apresentar seus projetos no próximo dia 30 de outubro na Câmara Federal. Em Brasília, as crianças defenderão seus candidatos na Câmara Federal. Arthur foi o escolhido para representar a turma de Belém. Para mim é um orgulho. Desde cedo eu já vim me preparando. E eu espero fazer um bom discurso e representar muito bem o colégio lá no plenário. Os alunos irão vivenciar o dia de trabalho de um deputado federal no plenário da Câmara. A gente sempre fica ansioso, principalmente porque é um projeto novo para a gente. Mas, em contrapartida, a relação com o conteúdo que nós estamos trabalhando e com o que nós estamos vivendo durante o ano, eu acho que facilitou um pouco. É claro que a maior preocupação agora está propriamente no dia. Como vai ser essa postura? O que nós vamos receber? Como é que nós vamos trabalhar lá nesse momento? E agora nós vamos falar de paralisação no transporte urbano coletivo. Nesta manhã, muitos usuários do transporte público de Coraci, na região metropolitana de Belém, aguardaram por horas nas paradas de ônibus por causa de uma paralisação de empresas que prestam o serviço na região. Segundo informações, a Prefeitura de Belém teria retirado a concessão de quatro empresas de ônibus em Coraci em virtude de não atender às necessidades da população. Os funcionários dessas empresas realizaram protestos na Avenida Augusto Montenegro e na sede da Prefeitura de Belém. Segundo a CEMOB, aviação Perpétuo Socorro, aviação Princesa, Transporte Via Norte e VIP Transportes solicitaram o encerramento das atividades, alegando dificuldades em cumprir algumas determinações. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro vai falar sobre os polos turísticos na Amazônia. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós estamos recebendo o planejador financeiro Pedro Loureiro, como todas as terças-feiras no nosso quadro de Economia, para falar sobre os principais roteiros turísticos que existem na Amazônia. A gente costuma ouvir, Pedro, que é mais barato viajar para fora do país, às vezes, em algumas situações, do que viajar aqui no Brasil, conhecer lugares. Para a Amazônia, isso funciona? Ou a gente pode dizer que ainda sai mais em conta conhecer a sua própria região? Quais são os principais destinos? Olha, infelizmente, dependendo da viagem, ainda é mais em conta você, por exemplo, sair de um estado da Amazônia e ir para um estado do Nordeste. Às vezes, até, dependendo do local, é melhor você fazer uma viagem curta para o exterior do que aqui, lamentavelmente. Por vários motivos. O primeiro é o preço. É muito caro viajar aqui. Você vai em algumas cidades nossas, aqui da Amazônia toda, mas vou dar um exemplo. Salinas. Quem vai a Salinas paga num prato, numa barraca que, às vezes, nem é tão arrumada assim, em questão de higiene, uma série de fatores. Você paga mais caro por um prato do que numa barraca em Fortaleza, uma barraca de praia, que é melhor que muitos restaurantes de Belém e de Manaus, que são capitais. Então, infelizmente, é mais barato, às vezes, você sair daqui da região. O outro problema é a qualidade dos serviços. Nós não temos qualidade. Nós temos, não só dos serviços públicos, como das empresas. Você, para se deslocar aqui, é muito difícil. Você sair, digamos, de Belém para o Marajó, que era para ser um dos principais destinos turísticos do Pará, é um sofrimento. É mais cômodo, mais barato e, às vezes, mais rápido, você ir à Fortaleza e você tem muito mais atrativos. E, quando você chega nesses lugares, repito, os preços e as condições urbanas das cidades turísticas paraenses. Então, o que é que acontece? Lamentavelmente, muitas vezes, é mais barato ou, no mínimo, mais agradável e confortável sair do estado da Amazônia do que viajar aqui, que é a nossa terra, que tem tanta coisa bonita para se ver. Como você falou, tem muita coisa bonita. Além dessa questão dos serviços, que, às vezes, são escassos e a questão do preço, mesmo assim, existem lugares com muito potencial turístico aqui no estado. Tem. Aqui no Pará, acho que nós temos os principais lugares, não aproveitados, mas que, vamos dizer assim, com potencial. O Marajó é indiscutível, né? É o nosso único destino com fama internacional. O mundo inteiro sabe o que é a ilha do Marajó. Ponto. Isso daí é porta aberta para, se bem explorado, trazer gente do mundo inteiro. O oeste do Pará, Santarém, ali é o terra do chão, toda aquela região, uma região lindíssima. O próprio sul do Pará, que a gente não trata muito como um destino turístico, tem muitas áreas que podem ser visitadas. A área nordeste do Pará, com aí tem Bragança, Bragança é uma cidade muito bonita, Salinas. A região metropolitana de Belém, que a gente não lembra, Mosqueira, é uma das cidades mais bonitas que o Pará já teve, que hoje está bem destruído, mas ainda dá para você tomar aquilo como um projeto e transformar num destino turístico. Porque o que a gente tem é o principal, é beleza. Isso nós temos. O resto precisa, é claro. Investimento público, de qualidade, continuado e feito por profissionais do turismo. Investimento privado, de qualidade, ou seja, serviços caros ou baratos, para todo tipo de bolso, mas de qualidade. E a própria população também usar. Porque nós, paraenses, se você for a Júlio, a Salinas, você sair da Praia do Atalaia, final da tarde, parece um lixão a céu aberto. E somos nós que estamos usando. Não é o turista, é o próprio paraense. Então, poder público, iniciativa privada e a população se unindo e trabalhando de forma realmente continuada e planejada, o Pará pode virar tranquilamente um dos melhores destinos turísticos brasileiros. Não é possível que uma cidade como Cuiabá, uma cidade de 500 mil habitantes, tenha mais turista internacional do que o estado inteiro do Pará. É até estranho ouvir. Não é possível que o Mato Grosso tenha mais turistas que busquem a Amazônia, porque o Mato Grosso Norte ainda tem uma parte da Amazônia, apesar de muito destruída, do que o Pará tenha turista que venha buscar a Amazônia. Então, nós temos que trabalhar conjuntamente e transformar o Pará, com certeza, em um dos três ou quatro principais destinos turísticos brasileiros. Agora, Pedro, existem períodos do ano que são mais propícios para fazer esse tipo de viagem, para conhecer o estado do Pará, para conhecer a Amazônia. A gente é muito ligado, por exemplo, a eventos, a festa do Sairé, a festivais culinários, gastronômicos. Como é que a gente pode entender os melhores períodos do ano para fazer determinadas viagens? Eu acho que existe um erro, um equívoco em algumas ações que nós temos aqui na nossa região. É tratar turismo como evento. Então, é legal que tenha um festival gastronômico, é legal que tenha alguns festivais e isso ajuda na divulgação. Mas os destinos turísticos que deram certo no mundo inteiro não trataram turismo como evento. Trataram o destino como um destino turístico, ou seja, a localidade daquela região, a cidade, o que quer que seja. Porque se você trata como evento, as pessoas só vêm no evento. Então, isso é um problema. E nós aqui, veja bem, como nós não aproveitamos as outras situações, vamos dizer, qual é o maior fluxo que se tem para o Pará? É na época do Sírio. O Sírio é um destino, é um evento natural que não foi criado para o turismo, é um evento religioso que traz gente do Brasil inteiro e outras pessoas de fora do mundo. De fora do Brasil, do mundo inteiro. O que é que acontece? As pessoas vêm, participam da festa e vão embora. Por quê? Porque não tem outras atrações. Se o destino turístico é tratado como um destino turístico perene, que o ano inteiro tem coisa para fazer, as pessoas que viessem para o Sírio chegariam uma semana antes ou iriam uma semana depois. A festividade atrairia e a cidade em si, não só Belém, mas as outras cidades do Estado, manteriam essas pessoas aqui por mais tempo. Então, o destino, vamos dizer assim, o evento é a cereja do bolo. O destino turístico tem que ser para o ano inteiro. Está certo. Muito obrigada, Pedro, pela sua participação. Está aí, então, algumas dicas para a gente conhecer a Amazônia. Você pode participar aqui do Nazaré Notícias, sugerindo temas para as nossas entrevistas. O número é o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pedro. Nesta quinta-feira, acontece um mutirão de emprego que tem o objetivo de dar oportunidade a jovens e adultos de ingressarem no mercado de trabalho. Carolina Guimarães tem mais informações. Durante o mutirão de emprego, é possível que o candidato escolha até três vagas de acordo com o seu perfil. Então, deve entregar o currículo preenchido ao consultor do programa, que fará a triagem curricular e também a primeira entrevista do processo seletivo. Se o perfil for aprovado, desta vez, o candidato fará uma segunda entrevista com o RH da empresa que necessita dessa mão de obra. É possível que a contratação seja efetivada no mesmo dia. Por isso, é importante que menores de 18 anos estejam acompanhados de um responsável. O mutirão de emprego acontece nesta quinta-feira, dia 23 de outubro, na Travessa São Roque, no distrito de Quaraci. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A partir de hoje até quinta-feira, a Universidade Federal do Oeste do Pará realiza em Santarém o primeiro seminário de metodologia de ensino de língua e literatura. O encontro aborda o tema da formação do professor de língua e literatura no contexto do século XXI. O seminário é destinado a estudantes e profissionais da área e contará com palestras, conferências, mesas redondas e minicursos. Mais informações pelo telefone 93, que é o código de área, 2101-3649 ou pelo e-mail semelufopa.gmail.com. O desmatamento cresce na Amazônia. Segundo o Imazon, em relação ao ano passado, o aumento foi de 191% nos meses de agosto e setembro deste ano. No último bimestre, o desmatamento aumentou consideravelmente na Amazônia. De acordo com o levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, a alta foi de 288 km² para 838 km² desmatados em toda a Amazônia Legal. Rondônia lidera o ranking de desmatamento com 31% de áreas desmatadas, em seguida o estado do Mato Grosso com 26% e o Pará com 18%. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Cametá, no estado do Pará, o tempo será de muitas nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 34. No município de Carutapera, no Maranhão, o dia será nublado, a temperatura mínima será de 25 e a máxima de 31 graus. E em Sinop, no Mato Grosso, o dia será de muitas nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 31 graus. E você acompanha ainda nesta edição, mais da metade da população brasileira tem acesso de peso. Conheça algumas dicas para montar um currículo. Conheça a história de quem supera desafios cotidianos. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de saúde. Nesta semana, o Hospital de Clínicas Gaspar Viana vai realizar a campanha de coleta de sangue e medula óssea. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. Esta é a 19ª campanha de doação de sangue e medula óssea realizada pelo Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Ela será realizada no dia 21 e também no dia 22 de outubro. E durante esses dois dias, será realizado um trabalho de sensibilização junto aos servidores, usuários e também acompanhantes sobre a importância da doação de sangue e também de medula óssea. A campanha acontece de 8 às 18 horas no Hospital de Clínicas, que fica na Travessa Alferes Costa, entre Visconde de Inhaúma e também Marquês de Erval. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Pará recomendaram aos órgãos de saúde de Santarém que tome medidas para garantir o controle do vírus ebola no porto da cidade, no oeste do Pará. A cidade é sede de um porto graneleiro que recebe muitos navios vindos do continente africano. A Anvisa deve instalar um ponto de investigação epidemiológica no porto de Santarém para fiscalizar navios vindos de países atingidos pelo surto. E vamos continuar falando de saúde. Segundo pesquisas do Ministério da Saúde, o percentual de pessoas com excesso de peso supera mais da metade da população brasileira. 51% está acima do peso ideal. O aumento atinge tanto a população masculina quanto a feminina. Na primeira edição da pesquisa, 11% dos homens e 11% das mulheres estavam obesos. Atualmente, 18% das mulheres estão obesas e entre os homens a obesidade é de 16%. São muitos os fatores relacionados à obesidade. O principal deles é a má alimentação. O principal fator é o fator dietético. Cada vez mais o consumo excessivo de massas, refrigerantes, fast food, bebidas açucaradas associado a um estilo de vida sedentário, principalmente em relação a crianças e jovens. Excesso de tempo em frente à TV, computador, jogos eletrônicos. As crianças estão cada vez mais sedentárias. Os adultos também. A predisposição genética, isso é um fator de risco. E algumas doenças hormonais que podem desencadear a obesidade. Mas o principal, sem dúvida, é a alimentação e o estilo de vida sedentário. Foram entrevistadas 45.400 pessoas em todas as capitais e no Distrito Federal. O aumento no peso pode acarretar diversas doenças. A obesidade é associada a uma série de doenças metabólicas, como diabetes, a pressão alta, a hipertensão arterial, doenças respiratórias, como distúrbios do sono, apneia do sono, problemas articulares, devido à sobrecarga do peso no joelho, levando à artrose, problemas de coluna. O consumo de frutas e hortaliças está sendo deixado de lado por uma boa parte dos brasileiros. Mas ele é um forte aliado na prevenção de doenças. Pelo aporte de vitaminas e minerais que contêm esses alimentos, pelas fibras, pela própria água que esses alimentos possuem. Então, contêm radicais, substâncias antioxidantes que combatem os radicais livres do nosso corpo. Então, de uma forma geral, eles são benéficos para o organismo. Eles ajudam a combater a obesidade. Não só a obesidade, como todas as doenças crônicas que vêm junto com a obesidade. Apenas 22,7% da população ingerem a porção diária recomendada pela Organização Mundial da Saúde, que é de cinco ou mais porções ao dia. Outro indicador que preocupa é o consumo excessivo de gordura saturada. 31,5% da população não dispensam a carne gordurosa e mais da metade, 53,8%, consome leite integral regularmente. Os refrigerantes também têm muitos consumidores. 26% dos brasileiros tomam esse tipo de bebida ao menos cinco vezes por semana. Bem, as gorduras saturadas, elas não só engordam, mas como elas entopem as artérias. Então, elas aumentam os níveis de colesterol, de triglicerídeo, de LDL no sangue. Aumentam e enrijecem os vasos e fazem com que, com o tempo, a pessoa possa desenvolver hipertensão arterial. Para melhorar essa realidade, vale praticar atividades físicas e, principalmente, ter bons hábitos alimentares. Adotar um estilo de vida com uma alimentação saudável, uma maior ingestão de frutas, vegetais, alimentos que contêm fibras, reduzir o consumo excessivo de massas, de bebidas açucaradas, alimentos adocicados, substituir os alimentos gordurosos, as frituras, pelos alimentos assados, grelhados, cozidos. De uma forma geral, para a gente evitar a obesidade, nós precisamos reduzir consideravelmente o consumo de carboidratos e o consumo de gordura na dieta. Então, a gente deve inserir no cardápio frutas, verduras, para que não sobrecarregue o organismo com esse excesso de carboidratos simples, que vem dos açúcares, para que a gente possa equilibrar a nossa alimentação sem excessos. Teve início o recadastramento dos imóveis localizado na capital paraense. O objetivo da ação é atualizar o cadastro e conhecer melhor os detalhes da cidade. As propriedades passarão a ser cadastradas com informações atuais e o nome do verdadeiro dono. Os recadastradores serão identificados com o colete azul, com a logomarca da prefeitura e da empresa contratada para executar os serviços. E o tema agora é educação. O Infocentro do Núcleo de Esporte e Lazer da Secretaria de Estado de Educação está com as inscrições abertas para cursos de informática básica ministrados gratuitamente em Belém. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos são ofertadas 97 vagas para estudantes adultos e idosos que queiram se capacitar nos cursos básicos de informática. As inscrições podem ser feitas até essa quinta-feira, dia 23 de outubro, no Nelda Seduc, localizado no bairro do Marizal, aqui em Belém. As aulas iniciam a partir do dia 23, sempre pela manhã, à tarde e à noite. O curso tem duração de dois meses e ao final da formação, os participantes receberão um certificado de conclusão do curso. Larissa Cristina para o Nazaré Notícias. E ainda falando de educação, a Universidade do Estado do Pará alterou um dos locais da prova da primeira etapa do PRISI 2015 no município de Capanema, no nordeste do Pará. Os candidatos que fariam o exame na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Amélia de Vasconcelos foram remanejados para outras duas escolas, América Leão Conduru e Mestre Lucindo. Os candidatos devem reimprimir seus cartões de inscrição e levá-los para os novos locais de prova. De acordo com a UEPA, a alteração foi necessária devido a problemas estruturais nos prédios. A primeira etapa da prova será realizada no dia 16 de novembro. Montar um currículo é um dos primeiros passos para se conseguir o ingresso no mercado de trabalho. Vamos saber algumas orientações para montar este currículo. O currículo profissional deve causar uma boa impressão mesmo antes do candidato ser entrevistado pessoalmente. Informações falsas e erros ortográficos são as gafes mais comuns e podem fazer o candidato ser logo descartado, explica a especialista. Ele descarta aqueles currículos que são inconsistentes, que têm dados inconsistentes, erros ortográficos, informações desnecessárias e não cabem naquele momento. A principal função do currículo é deixar o recrutador com uma boa impressão a ponto de convidar o candidato para a entrevista. Quem não possui experiências no trabalho deve indicar no currículo outras atividades que também chamem a atenção dos gestores, como a participação em projetos de pesquisa e extensão, centros acadêmicos e monitorias realizadas durante a graduação. Para montar um bom currículo valem as dicas. O primeiro item é o nome do candidato, que deve ser destacado em letra maior que o restante do texto. Opte sempre pela cor preta. Para montagem do currículo, as qualificações devem ser resumidas em apenas uma página. Currículos longos e sem cuidados com a língua portuguesa são cortados pelos gestores. Um bom currículo é aquele que tem todas as informações adequadas, com o nome completo do candidato, dando o seu endereço, dando o seu endereço, telefones onde ele possa ser encontrado. Normalmente é bom colocar ainda um telefone para informações, para um outro telefone de alguém que vai dar a informação, um recado para esse candidato. A Fundação Carlos Gomes promove a partir de hoje o sexto encontro de percussão. O encontro também irá mostrar o talento de artistas locais, como o Bach Pará e o grupo de percussão do projeto Vale Música. Toda a programação contará com oficinas musicais e concertos, que serão realizadas nas salas de instrumento e de concerto do Instituto Carlos Gomes. O evento vai até sexta-feira e a entrada é gratuita. Andar de ônibus ou mesmo nas calçadas dos grandes centros urbanos é um desafio para todos, mas principalmente para pessoas com deficiência. Conheça agora a história de um belemense que supera esses desafios diariamente. Em casa, a tarefa começa cedo para Rosângela. Ela acorda às seis horas da manhã e organiza tudo, desde limpar a casa até lavar a louça. Faço o café da manhã para a mamãe, já deixo tudo pronto, quando ela acorda já está tudo pronto. E aí depois do café começa a atividade doméstica. Vou lavar a louça, limpo a casa, aí depois vem a comida. Depois de toda essa tarefa do dia a dia, aí à tarde eu procuro descansar um pouco, porque passar muito tempo na cadeira de rosa também me prejudica, eu fico com um problema na minha coluna. Mas me sinto feliz de fazer isso todos os dias, né? Porque a gente tem que ser um pouco independente, porque a gente não sabe o dia da manhã. Hoje eu estou com ela, amanhã eu não sei. Então eu procuro sempre ser independente, sei fazer tudo dentro de uma casa. Eu sou uma pessoa que eu procuro aprender cada vez mais para a minha independência. As tarefas podem parecer simples, mas não são bem assim. Com um ano de idade, Rosângela teve paralisia infantil e perdeu o movimento das pernas. Durante sua vida não encontrou muita acessibilidade e precisou se adaptar até mesmo em casa. A casa foi construída como se fosse uma pessoa normal, quarto em cima, entendeu? E depois com o tempo eu comecei a ficar com muita dificuldade realmente de subir escada. E o que acontece? Hoje a minha realidade é sair de casa, enfrentar as ruas de Belém, Enfrentar transporte, porque para realmente ter uma vida cidadã da forma que a gente não tem realmente, por causa do transporte não dá condições de você andar nessas calçadas. Já caí várias e várias vezes nas calçadas de Belém e até me machucar, entendeu? Transporte também, já caí de transporte. Mas é isso, acho que a gente não deve se acomodar, nós temos que realmente lutar pelos nossos direitos. Uma mulher ativa. Durante alguns anos, Rosângela trabalhou como telefonista e sempre esteve envolvida em causas sociais. Para mim foi muito importante estar envolvida em movimentos sociais e em busca dos meus direitos. Por quê? Porque nós não podemos mais ficar atrás de quatro paredes e pensar que as pessoas vão nos ver. Porque sempre nós vamos estar lutando pela causa da pessoa com deficiência. Porque se você não luta, você não coloca o que você está sentindo, que você está sendo prejudicado. Eu digo assim, não é que nós temos que nos integrar à sociedade, a sociedade tem que nos atletar com as nossas diferenças. Hoje já há muito mercado de trabalho para a pessoa com deficiência, né? E na realidade, devido hoje existir esse benefício continuado, os deficientes ficam muito acomodados. Eles não procuram buscar o direito de ser um cidadão que possa contribuir, entendeu? Que possa estar se autossustentando, sem depender da Luas, né? Rosângela se aposentou há quatro anos. Quantos problemas de saúde se agravaram? Mas esse não foi o único motivo. As ruas e o transporte público em Belém também pesaram na decisão. Ela sente a perna direita e se locomove nas ruas com o auxílio de muletas. Mas tudo isso é muito difícil. Para mostrar essa dificuldade, ela participou de um vídeo que ganhou premiação em um festival em Los Angeles. Nesse material, ela mostra o quanto é complicada a locomoção de pessoas deficientes. O momento que eu uso a cadeira de roda é quando eu estou em casa, que eu vou fazer meus trabalhos domésticos, ajudar minha mãe em casa. E quando eu vou para a rua, que eu tenho que fazer pagamento, fazer alguma coisa em relação a fora de casa, eu tenho que usar a minha moleta e uso uma órtese. Aí acaba me causando problemas porque o transporte não dá condições para me deslocar. Eu tenho que precisar das pessoas. Passo por constrangimento, porque as pessoas têm que me pegar para me ajudar, entendeu? Então, para mim, é constrangimento. Se você tem um transporte ideal para você se deslocar da sua casa para qualquer lugar que você queira, ou para trabalhar, ou para lazer, ou para você viver uma vida cidadã, você tem que ter condições de vida. A acessibilidade não é capricho. É uma demanda de todos os cidadãos que querem garantidos seus direitos de ir e vir. Quero pedir que, vamos dizer assim, o poder público, que ele possa mais olhar pelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, que precisam de uma vida cidadã, precisam ter essa vida cidadã. Não adianta estar só no papel, tem que botar em prática. E eu sei disso porque eu vivo dia a dia nessa situação. E não só eu, mas quantas e quantas pessoas não precisam de um transporte, de uma calçada cidadã, que ela possa se deslocar, possa ter a sua vida normal. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!